Projeto, a definição de projeto, segundo o PMI, 6ª edição, que é a edição atual, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Ou seja, para ser um projeto, você tem que estar criando algo inédito, algo que tenha um tempo e que seja para criar um produto que não exista. Você pode pensar, ah, num sistema, mas quando eu estou fazendo uma alteração no sistema, isso seria um sistema que já existe, na verdade não, é um novo sistema que você está criando quando você faz aquela alteração. É muito importante definir que tem que gerar um produto exclusivo num tempo determinado, lembrando que temporário não é curta duração. Tem projetos que eu conheço, pela minha experiência, de anos, de 2, 3 anos ou até mais. O que é importante frisar é diferenciar projeto de processo. Nós trabalhamos muito com o processo do nosso dia a dia. O projeto tem que ter um planejamento com início, meio e fim. Reforçando o que eu falei, vamos ver a diferença entre o projeto, que é temporário, e um processo que tem um ciclo. O projeto tem como saída um resultado exclusivo, num tempo determinado. Então ele tem como entrada lá inputs, informações do usuário, do cliente, o ambiente, e aí você gera um produto desejado pelo cliente num tempo determinado. Já o processo, não. O processo tem uma atuação contínua. O processo não tem fim, a menos que você determine o fim. Então ele tem uma baixa variabilidade. Ou seja, você trabalha naquele processo sem parar, e se você deixar ele fica direto, sem fim. Aqui a gente pode ver que os primeiros projetos vêm até de antes de Cristo. As Pirâmides de Sé, 2550 a.C., tem o canal do Panamá em 1914. Então você vê aqui que, embora o projeto seja de coisas grandiosas, como a gente pode ver aqui, ele teve fim. Ele teve início, meio e fim. Senão, não é um projeto.